Atualmente, 23 crianças de até 12 anos vivem no residencial Professor Niso Prego. Todas vítimas de violência doméstica ou abandono tiveram direitos violados e encontram-se sob medida protetiva. Para que elas não percam a referência de um convívio familiar, a Prefeitura de Goiânia lançou na última semana uma plataforma de acolhimento em família. A intenção é despertar o lado solidário mais comum no Natal, mas o programa existe durante todo o ano. Essa família vai cuidar dessas crianças até o juizado ter uma definição do seu futuro, se volta para a família de origem ou se entra na lista de adoção. Basta entrar no site www.goiania.gov.br e digitar família acolhedora na busca. Será feito um redirecionamento de página e informado todos os dados necessários para participar. Vai existir uma bolsa em que a Prefeitura vai oferecer para essas famílias, para que essas famílias possam receber essas crianças e dar o amparo que elas necessitam. Uma triagem será feita com uma equipe de psicólogos e a autorização para receber o acolhido em casa será dada pelo Juizado da Infância e Juventude. Todo o processo é acompanhado pela Defessoria Pública do Estado de Goiás. A Defessoria Pública, fazendo parte do sistema de justiça e estando ao lado da rede de atendimento às crianças e adolescentes, vai estar acompanhando esse programa no sentido de garantir com que ele funcione, apoiar o programa, obviamente, e também fiscalizar que ele alcance o máximo possível da sua efetividade. O acolhimento pode durar até dois anos. Mesmo que o acolhido não possa voltar para a família de origem, o responsável por acolher não terá nenhum privilégio num processo de adoção. Mas poderá se tornar um padrinho ou uma madrinha e ajudar para que essa criança ou adolescente tenha um futuro melhor. Acolha uma criança que não tem um lar, que está sob a medida protetiva do município. Dê a ela o carinho e a oportunidade de estar dentro de um lar.